Olá a todos, para não ser sempre só doces, hoje vou ensinar a fazer a minha receita de lasanha. Espero que gostem, não se esqueçam no final de deixar um like, partilhar e sigam-me para mais vídeos e mais receitas. Para fazer o bechamel é necessário 50 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha, 1 litro de leite, sal, pimenta e noz-moscada. Para a lasanha é necessário 100 ml de azeite, 4 dentes de alho picados, 1 kg de carne picada de vitela, 250 gramas de cogumelos laminados, 200 ml de cerveja branca, 300 gramas de polpa de tomate, água, 3 folhas de louro, sal, manjericão, 2 colheres de sopa de mel, 6 a 8 folhas de massa fresca para lasanha, 150 gramas de fiambre e 300 gramas de mozarela ralada. Alourar o alho no azeite e colocar a manteiga a derreter para o bechamel. Adicionar a farinha na manteiga e envolver bem. Adicionar o leite aos poucos, mexendo sempre. Quando o alho estiver alourado, adicionar a carne picada e mexer várias vezes até a carne ficar bem solta. Temporário vexame, Cogumelo com sal, pimenta, noz-moscada e mexer até engrossar. Quando a carne estiver totalmente solta, adicionar os cogumelos, envolver e deixar estofar um pouco. Adicionar a cerveja na carne e deixar ferver até reduzir. Adicionar a polpa de tomate, um pouco de água e mexer bem. Adicionar o louro, manjericão e temperar com sal. Adicionar o mel, mexer até envolver bem e deixar cozinhar até reduzir e engrossar o molho. Numa assadeira, fazer camadas de carne, massa fresca, bechamel e fiambre. Acabar por cima com mozarela ralada e levar ao forno a 220 graus até gratinar. Se está a gostar deste vídeo e quer ter acesso a receitas e vídeos em exclusivo, torne-se subscritor na minha página de Facebook ou no site de Tradições Doces. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E estamos a chegar ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que estejam a gostar. Não se esqueçam de deixar um like, partilhar e sigam-me para mais vídeos e mais receitas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.